Na data de hoje, a Polícia Civil do estado de Goiás, através da 22ª Delegacia Distrital de Polícia, responsável pela região noroeste, deflagrou a operação denominada Lei e Ordem, visando o cumprimento de três mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária contra investigados da prática desse crime bárbaro ocorrido na nossa área de atuação e também, durante as investigações, com compartilhamento de informações com o pessoal da Polícia Civil, Serviço Secreto do 13º Batalhão, que nos apoiaram valorosamente nessa missão, nós identificamos mais cinco crimes de tentativas de homicídios praticados por essa organização criminosa. Trata-se de uma organização criminosa liderada por um preso que está no sistema prisional de Goiás. Doutora, é para nós que somos cidadãos civis comuns, né? Vocês são da Polícia Civil, tem toda uma responsabilidade social para nos proteger, mas é impressionante a ligação entre o mundo externo e o mundo interno da cadeia. Isso é muito efetivo. A gente sabe, eu e você, nós sabemos que seria assim para resolver, né? É só realmente ter um bloqueador de sinal, não entrar celular e não haver nenhuma comunicação. Nenhuma comunicação, que seja por meio de passados por advogados ou da família e tudo mais. Porque o preso tem direito a advogado e é o papel do advogado defender, e aqui eu não estou falando de advogado mal, de jeito nenhum. Mas a família, às vezes, consegue fazer os corres aqui do lado de fora. Agora, fica um trabalho para a polícia? Porque se isso fosse evitado, vocês poderiam fazer, investigar outro tipo de crime? Exatamente. Nós trabalhamos intensamente para investigar esses tipos de crimes que ocorrem com frequência. Nós sabemos que a maioria dos líderes de organizações criminosas estão dentro do sistema prisional, mas nós trabalhamos diuturnamente para tentar trazer segurança pública à sociedade. E nesse caso específico, eu agradeço aqui a todos os policiais civis da VG2DP, que trabalharam com dedicação, e aos policiais militares que nos ombrearam, né? Sem qualquer vaidade, nós trabalhamos integrado, com troca de informações. E resultou nisso aí, lei e ordem é para dizer para a criminalidade que as forças de segurança lá da região noroeste estão integradas, trabalhando com todo o empenho possível para trazer lei e ordem para aquela região.